Seja chansado, homem de chansar Unidas deивidão Onde tem ação, onde a minha paz, onde o reino de Deus, onde o reino de Deus, onde o reino de Deus, onde o reino de Deus. Amor na celeste, preparado já, vai dizer a fecha, Padre e caminho, deixou-me com vida, merecerá. Ele, venha com Deus, e os santos, 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 os santos. Ele, venha com Deus, e os santos, 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 os santos Amém. 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 Amém.